Olá, meu nome é Walter dos Santos, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de como você comprovar o tempo de contribuição sem possuir mais a sua carteira de trabalho. Veja como garantir, por exemplo, a sua aposentadoria se você vier a perder a sua carteira de trabalho. Aproveito para te convidar, se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e deixa o joinha em nosso vídeo. Você verá que aqui nós sempre estamos falando de um assunto importante como é este que nós vamos falar agora. Um assunto que tem alguma relevância para alguma pessoa. Preste atenção em nossos vídeos que você facilmente perceberá isto. Pois bem, hoje nós vamos falar deste documento que é extremamente importante para comprovar, por exemplo, a sua contribuição. Conforme vocês verão nos tópicos seguintes, a carteira de trabalho é o documento que prova todos os seus vínculos empregatícios e todas as suas contribuições previdenciárias. Isto desde o primeiro dia que você começou a trabalhar até o último dia da sua vida laboral. Vai ficar registrado de forma cronológica todos os seus empregos, todos os seus contratos de trabalho. Daí a importância deste documento. Agora, e aquele trabalhador que por algum motivo perde a carteira de trabalho? Olha, isto certamente vai trazer uma dificuldade aí para você na hora de pleitear, por exemplo, a sua aposentadoria. E um dos motivos que isso pode te trazer problema é que este documento é um dos mais importantes para que o INSS possa contar, possa conferir o seu tempo total de contribuição para a Previdência Social. Antes cabe, desculpe, antes cabe esclarecer a importância e a obrigatoriedade deste documento. Veja, a carteira de trabalho e Previdência Social, ela é obrigatória para qualquer tipo de serviço que a pessoa for prestar. Seja este tipo de serviço na indústria, no comércio, até mesmo para a pessoa que trabalha na roça, o agricultor, trabalha na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica. Recentemente tivemos alteração na legislação para assegurar maiores direitos às pessoas que exercem algum tipo de trabalho de natureza doméstica. Eu queria só deixar um esclarecimento, pessoal, que quando eu falo trabalho de natureza doméstica, a gente tem culturalmente, nós temos culturalmente aquela ideia de que doméstica é só a mulher que passa, lava roupa para fora, faz comida. Mas não, tem vários tipos de serviço que inclusive o homem trabalha e esse serviço é tido como de natureza doméstica. Isso é interessante para a gente, talvez, até estudar a possibilidade de fazer um vídeo no futuro para vocês, explicando todos os serviços aí que podem ser enquadrados como aqueles de natureza doméstica. Outro assunto importante, antes da gente pular para o próximo tópico, é para aquelas pessoas que trabalham na agricultura ou na pecuária, muitas vezes, por falta até de conhecimento, o trabalhador que exerce as suas atividades lá na lavoura, trabalha na roça, né? Trabalha na roça, acha que não é obrigado, não é necessário ter o registro na sua carteira. É obrigado, tá? Isto é obrigado para toda e qualquer pessoa que vai exercer algum tipo de serviço, seja ele na indústria, como nós colocamos aqui, veja, no comércio ou na agricultura, na pecuária e, como eu disse no início, para aquelas pessoas que exercem o serviço, o trabalho de natureza doméstica. Tudo bem? Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas imagine o senhor, imagine a senhora naquelas situações em que o trabalhador ou o segurado do INSS, como queiram, perca, perda a sua carteira de trabalho, o seu documento. E aí, como comprovar esses registros? Como comprovar que eu, de fato, contribuí com a previdência social? Como comprovar de que eu tenho esse tempo de contribuição, eu fui registrado, enfim, exerci algum tipo de serviço para algum empregador, se eu perdi, se eu não possuo, se eu não tenho mais essa carteira de trabalho, como proceder? É sobre isto, especificamente sobre isto, que nós vamos falar neste vídeo. Aí a importância de você assistir até o final. E se inscreva no nosso canal e deixe o joinha, clicando naquela mãozinha que está aí embaixo do vídeo. Tudo bem? Sem este documento, principalmente para aquelas pessoas que estão aí se aproximando ao pedido da sua aposentadoria, sem este documento você certamente terá trabalho, terá dificuldade aí para comprovar este tempo de contribuição de registro na sua carteira de trabalho. A perca deste documento trará alguns problemas, algumas dificuldades na hora, por exemplo, que você for pedir a aposentadoria. Além deste problema, tem outros, evidentemente. O pedido de aposentadoria que nós colocamos é apenas um dos exemplos, né? Mas tem outros tipos de problemas que certamente você terá se tiver perdido o seu documento, sua carteira de trabalho. Esse documento, ele é essencial para comprovar, para demonstrar para o INSS todas as suas contribuições, como nós dissemos acima, e aonde você trabalhou, o contrato de trabalho e esse tempo. Além do tempo, as contribuições, o salário para o INSS ter essa noção na hora de conceder o benefício da sua aposentadoria. Então, veja a importância deste documento. A carteira de trabalho, ela deve, evidentemente, se você trabalhou, constar, é obrigatório constar, né? Todos aqueles registros, todos os seus contratos de trabalho, né? As anotações dos valores, dos salários que você recebia, porque esses dados são de extrema importância para você comprovar, junto ao INSS, todos esses valores e tempo de contribuição, evidentemente. Especialmente para aquelas pessoas que estão aí na eminência, estão na proximidade de se aposentar. E aí, se essa é a sua situação, se você está na eminência de se aposentar, uma dica importante que nós deixamos para você é, caso você precise, com urgência, desse documento para aposentar, o primeiro passo é você providenciar o seu extrato previdenciário, que é o CNIS. Você deve pedir o Cadastro Nacional de Informações Sociais para saber se os empregos constam nesse documento. Aqueles empregos, aqueles registros que constavam lá na carteira de trabalho, constam nesse documento. No CNIS deve ter todos os dados, todos os seus registros aí, durante a sua vida como trabalhador. Data de entrada, data de saída das empresas. O CNIS é obrigado a ter, além dessas informações, deve conter o valor de cada salário, de período a período. O CNIS, apenas para conhecimento, se você entrar no site Meu INSS, você vem aqui do seu lado esquerdo do site, está aqui, extrato previdenciário. Nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo, e neste link vai te levar ao artigo lá no meu blog. Meu blog tem muita informação importante. Ultimamente, nós estamos dedicando quase que exclusivamente a este canal no YouTube, e a escrever lá para o meu blog, dado a importância, a relevância que isso gerou. Começamos, inicialmente, de forma quase que uma brincadeira, para passar informações para vocês que mais precisavam, e a informação se tornou tão importante, que ultimamente temos dedicado a maior parte do nosso tempo a buscar e pesquisar informações para vocês, de forma gratuita, tanto aqui no canal, quanto lá em meu blog. Nós estamos dedicando quase que exclusivamente a estas atividades, buscando informações, lembrando para vocês que essas informações, elas são gratuitas, vocês não pagam nada por isso, nós fazemos com todo amor e carinho, tem outras formas da gente ganhar dinheiro com isso, mas a informação que chega para você, ela é gratuita, e a informações relevantes, informação importante, somente aquilo que te interessa. Então, veja, o KINIS, neste KINIS, ele é um, para você que não conhece, não tem familiaridade com isto, ele é um relatório que consta todos os dados do cidadão enquanto ele trabalhador. Então, se você perder a carteira de trabalho, que esta é o intuito deste vídeo, o primeiro passo que nós recomendamos, é que você acesse por meio daquele site, que vai ficar na descrição do vídeo, o link para o meu artigo, lá no artigo vai ter o link, toda vez que você ver a palavra KINIS, basta você clicar que vai direcionar você diretamente para o site do INSS, e aí você acessa o site do meu INSS e solicita o seu KINIS. No KINIS vai sair um relatório completo, né, de todos os seus vínculos, as suas remunerações e contribuições feitas para a Previdência Social durante toda a sua vida enquanto trabalhador. Então, Walter, perdi a carteira de trabalho, estou na iminência, estou próximo de pedir a minha aposentadoria, o que eu faço? Inicialmente, você solicita o KINIS. Isto pode ser feito diretamente da sua casa, nós já explicamos isto aqui em vídeos anteriores, e escrevi artigo lá no meu blog, explicando para vocês de como fazer isso. Lembrando, não precisa de intermediação de qualquer outra pessoa, isto é gratuito. É do INSS, você solicita da sua casa sem precisar do auxílio de ninguém. Não precisa pagar nada para fazer isto. Se você tiver dificuldade, me chama nos contatos que eu vou te explicar de forma gratuita. Eu vou ensinar como o senhor, como a senhora pedir isto gratuitamente, tá bom? Então, o KINIS é feito de forma gratuita, é o INSS que te fornece, e nele deve constar a relação de tudo isto que eu te falei. Então, o vínculo empregatício, todas as suas remunerações e todas as contribuições feitas para o INSS. Se tiver alguma divergência, se você perceber que tem alguma divergência entre os dados constantes na sua carteira de trabalho e previdência social, diferente daquelas que conste no KINIS, você pode ainda, antes disso, pedir uma justificação administrativa para que seja sanado, seja resolvido esta situação para que você utilize para a sua aposentadoria, para a contagem de tempo, enfim, para a necessidade que você tiver aí. Tá, mas mesmo assim, Walter, eu ainda preciso da minha carteira de trabalho. Eu perdi, tirei o KINIS, consegui tirar o KINIS, tudo certo, mas mesmo assim, eu ainda preciso da carteira de trabalho. Tem alguma informação que eu preciso comprovar, mas não consta no KINIS. O que é que eu faço? Bom, aí a segunda opção, você deve primeiro pedir a sua segunda via, porque você perdeu a sua carteira de trabalho. Lembrando que se você perder a primeira, todas as demais que você tirar, ela será como segunda via. Pode ser a vigésima, vai ser sempre de segunda via. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já tive pergunta nesse sentido. Ah, eu perdi a minha carteira de trabalho, tirei uma, agora é a terceira via? Não. Todas as demais que você tirar, vai ser chamada de segunda via. A primeira, a primeira, pode tirar mil depois, vai ser chamada de segunda via. Eu gosto de deixar bem claro para vocês compreenderem. Tudo bem? Eu deixei aqui até em vermelho, que é para falar uma informação importante para você. Recentemente, mudou. A carteira de trabalho é essa azulzinha que está na capa do vídeo. Quando vocês abrem o vídeo, você vê a carteira de trabalho azulzinha. Chegaram a ver isso? Agora, ela tem um modelo novo. Eu vou falar no tópico seguinte agora, eu vou falar algumas informações importantes para você. Presta atenção nisso. Que é a respeito do novo modelo. Tem o modelo azulzinho, como eu falei para vocês. Agora, tem outro modelo mais moderno. Este novo modelo, veja que eu até grifei toda essa parte aqui, que está em amarelinho. Está vendo? Deixa eu selecionar aqui para vocês verem. Toda essa parte são informações importantes que diz respeito ao novo modelo da carteira de trabalho e previdência social. É um documento bem mais aperfeiçoado. Neste documento, ele não é escrito mais à mão. Agora, ele é escrito informatizado pelo computador. Então, este documento permite uma integração geral. Você pode tirar a carteira lá no estado da Bahia e aqui no estado de São Paulo constar as mesmas informações. Naquela mão é meio complicado. Então, está integrado agora o sistema de forma nacional. E com isto, é importante porque impede que os dados e emissões possam dar duplicidade. Com este novo sistema, formou um banco de dados contendo todas as informações do trabalhador, tais como a qualificação civil, se é casado, solteiro, enfim. E dados como o endereço, o número do seu CPF. Nesta nova carteira vem o título de eleitor, vem o número da sua CNH. A fotografia, ela não é mais aquela colada. Lembra? Vocês são do meu tempo, tiraram a que a gente colava ela e carimbava por cima. Agora é uma fotografia impressa digitalmente. A assinatura digitalizada e vem também o número do seu NIS ou do PIS, né? Dependendo do que você tem aí. Atualmente, a carteira de trabalho também pode ser emitida pelos correios. Você sabia disso? Atualmente, ela pode ser emitida também pelos correios. Então, procure a agência dos correios aí da sua cidade e verifica se a agência já está emitindo a carteira de trabalho e previdência social para ter mais facilidade para você. Eu creio que já esteja implantado quase que no Brasil inteiro, porque recentemente o Ministério do Trabalho e Emprego formou uma parceria com os correios e você vai poder emitir a sua carteira de trabalho e previdência social diretamente nas agências do correio. Tá bom? Então, esse era o segundo tópico, né? O terceiro. O primeiro era substituir a carteira de trabalho pelo KINIS. Do KINIS era você... É o segundo tópico. Vamos lá para o terceiro tópico. Pois bem, no terceiro tópico é o seguinte. Então, se você não resolveu com o KINIS ou você conseguiu o KINIS e mesmo assim você precisa da carteira de trabalho, agora você já emitiu a segunda via. Emitindo a segunda via, aí você vai adotar o seguinte procedimento. Você vai ter que comparecer em todos os seus ex-empregadores, né? Chega lá, pede gentilmente, pede educadamente. Fala o seguinte. Perdi a minha carteira de trabalho, eu trabalhei nessa empresa e eu gostaria que vocês fizessem uma nova anotação para constar o registro na carteira de trabalho nova, na segunda via que eu tirei. Eu preciso que vocês me façam isso por gentileza, né? Então, você vai comparecer na empresa onde você trabalhou e solicitar para que o RH faça uma nova anotação na sua carteira de trabalho, porque aquela que havia anotação que eles tinham feito, você perdeu. Então, a partir do momento que você tirar a segunda via, você vai fazer exatamente isso. Esse é o terceiro tópico. Lembrando, pessoal, que a anotação na sua carteira de trabalho, ele é obrigatório, tá? Ele é imprescindível, tem que haver o registro na carteira de trabalho para o ano que você trabalhou, né? Veja que eu coloquei a palavra aqui, é imprescindível, né? É imprescindível que tenha essa anotação. Em outras palavras, você pode requerer, essa anotação na carteira de trabalho, se não tiver, você trabalhou em algum lugar e não tem, ele pode ser feito a qualquer tempo, tá? O que é, perdão, imprescindível, não, imprescritível, desculpa, tá? Vai assim mesmo o vídeo, eu coloquei imprescritível, desculpa. Caberia a palavra imprescindível, é que eu estou lendo outra coisa, mas é imprescritível. O que quer dizer isso? É que você pode fazer, você pode requerer, caso não tenha anotação na sua carteira, você pode pedir a qualquer tempo. Pode fazer um mês, dez anos. O que você perde é o tempo para você fazer uma reclamação trabalhista. A anotação na sua carteira de trabalho, se você trabalhou, pode ser pedido a qualquer tempo. E aqui vamos parar um pouquinho para eu te explicar. É assim, ó. Quando você sai de uma empresa, para você fazer a reclamação trabalhista, preteando as verbas que foram pagas ou não foram pagas, foram pagas irregular ou não foram pagas, Você tem até dois anos, né? Para solicitar os seus direitos, os seus direitos. Agora, em relação a registro em carteira, que é um direito seu, né? Ele pode ser feito a qualquer tempo. Ele pode ser feito a qualquer tempo. Agora, suponha que você faça isso, mesmo pedindo gentilmente para que o seu ex-empregador faça as anotações na segunda via da carteira de trabalho, e ele se negue, ele se recuse a fazer essas anotações. Aí, infelizmente, não tem jeito. Aí você deve buscar a justiça. Deve procurar um advogado de sua confiança, tá? Procure um profissional de sua confiança para ingressar, para entrar com uma ação na justiça do trabalho, pedindo para que obrigue a empresa onde você trabalhou fazer essas anotações, pois você precisa dessas informações para efeito do que pretende, tais como aposentadoria ou qualquer outra finalidade. Só que antes de você ir na justiça, eu quero te deixar mais uma recomendação. Você pode, mesmo antes de procurar um advogado para entrar na justiça, de forma alternativa, é comparecer na unidade do Ministério do Trabalho aí da sua cidade. Se você não sabe aonde fica o meu endereço, quando você lê esse artigo lá no meu blog, basta você clicar aqui em cima. Vai estar em negrito e em azul. Ministério do Trabalho, que vai te dar todas as unidades aí da sua região, tá? E aí você comparece lá no Ministério do Trabalho e pede para que seja resolvida essa situação sem haver a necessidade de você ir buscar isto na justiça. E como que ele vai resolver isso aí para você, o Ministério do Trabalho? Lá na unidade do Ministério do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho aí da sua cidade, você vai solicitar para que eles, eles podem fazer isso aí, tá? Eles façam as anotações que você perdeu na sua carteira de trabalho. Façam as anotações na segunda via. Com base em que que eles vão fazer isso? Consta lá no RAIS, lembra que eu já falei em vídeos aqui anterior que ele tem que mandar a RAIS, o empregador tem que mandar a RAIS para o governo? Esta é uma das finalidades. A relação de informações sociais, que é a RAIS, essa moça aqui, vai constar todas as suas informações. Veja o que eu falei no decorrer desse vídeo, que o sistema está informatizado. Então, é para constar, porque o governo obriga os empregadores, as empresas, a fornecer essas informações, essa relação de informações sociais, exatamente para que ele tenha isso no banco de dados do governo. E aí, já que tem esse banco de dados lá, nada mais justo, nada mais coerente do que o governo que detém essas informações, verificar se consta essas informações suas lá no banco de dados do governo e fazer essas anotações para você na sua nova carteira de trabalho. Além da RAIS, ele pode acessar ainda o CAGED, que é o Cadastro de Empregados. Esse CAGED aqui é muito importante, o governo usa muito isso para falar porcentagem de empregados, desempregados, tudo. O CAGED tem o Cadastro de Empregados em todo o Brasil. Então, é importante. Se você não conhece nenhum desses dois órgãos, dessas duas instituições, a RAIS, o CAGED, eu vou deixar também, basta você acessar lá no meu blog. Por isso que eu estou te convidando a acessar, porque lá tem informação muito importante. Então, o link vai ficar na descrição do vídeo e você acessando vai ter todos os links para todos esses órgãos que eu te falei. O INSS, lá no meu INSS, para você solicitar o seu CNIS. os endereços do Ministério do Trabalho para você tirar a segunda via da sua carteira de trabalho e previdência social. O RAIS para você conhecer, a RAIS para você conhecer, desculpem. E o link também do CAGED, que é o Cadastro de Empregados, para você conhecer. Dito isto, era o vídeo de hoje. Eu te convido mais uma vez a inscrever-se em nosso canal, deixar o seu joinha no nosso vídeo, faça a sua pergunta nos comentários, mas deixa muito like. Convide os seus amigos, passe esse vídeo para aquela pessoa que está prestando essa informação. É de graça, você não paga nada. Um forte abraço para você. Obrigado. Tchau.